A Comissão de Infraestrutura realiza amanhã audiência pública para discutir a tarifa social de energia elétrica. Senadores acham que os usuários de baixa renda não conhecem as regras do programa que entraram em vigor no ano passado. Até 65% de desconto na conta de luz é o que garante a tarifa social de energia elétrica, programa do governo federal destinado a cidadãos de baixa renda. O benefício existe desde 2002, mas foi reformulado com novos critérios e exigências. Antes da Lei nº 12.212, de 2010, recebia o desconto automaticamente quem consumia até 80 kWh por mês, ou os domicílios com consumo entre 80 e 220 kWh, desde que tivessem renda per capita de até R$ 140. Com a nova lei, o desconto está necessariamente vinculado à renda. Passam a ter direito à tarifa social as famílias. Que ganham até meio salário mínimo por pessoa, ou que tenham um idoso com 70 anos ou um deficiente. Os dois sem renda, recebendo do governo o benefício de prestação continuada. A lei prevê outros casos em que se pode usufruir da tarifa social, sendo necessário comprovar uma série de requisitos. Parte do desconto era concedido àquelas unidades domiciliares, cujo consumo de energia elétrica ficava em até 80 kWh por mês, na média. Ocorre que as famílias de baixa renda muitas vezes não têm esse consumo, porque a geladeira é velha, enfim, a fiação é ruim, o uso mais comum é de lâmpada incandescente. Então não eram as famílias que precisavam que eram beneficiadas com esse desconto. A nova legislação vem beneficiar as famílias que de fato precisam do desconto na conta de energia elétrica. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, quase 20 milhões de brasileiros são beneficiados pela tarifa social. Mas de acordo com a nova lei, para manter o desconto, o cidadão precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Em muitos casos, o prazo para isso termina no dia 1º de junho. Quem ainda não tem a inscrição pode fazê-la em todo o país, nos postos determinados pelas prefeituras. Depois, basta ir à distribuidora de energia e pedir a manutenção ou inclusão na tarifa social. A questão é que muitos brasileiros sequer sabem da nova exigência. Para evitar que eles percam o benefício, a Comissão de Infraestrutura do Senado vai realizar nesta quarta uma audiência pública. Os senadores discutirão com representantes do governo a necessidade de divulgar melhor a exigência. Isso faz com que tenhamos aqui um grande debate e uma mobilização nacional do governo, do Congresso, do Senado, mas essencialmente das empresas que estão se omitindo na divulgação dos prazos que os consumidores têm para requererem ou cadastrarem-se na tarifa social. Então, assim,